E ele disse o seguinte Grande Marcel, boa noite Sempre bom ter você aqui Queria falar pra quem tem dúvidas sobre o ROG Compre e depois opine Tanto nas câmeras quanto nos jogos E o ROG 6 já em produção, abraço Já tá em desenvolvimento, obviamente Demora pra desenvolver um produto Quando você termina, coloca um produto no mercado Você já começa os trabalhos de desenvolvimento do próximo Isso é normal Aí vai acelerando esses processos ao longo do tempo E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra Tá na descrição aqui embaixo Pra você ir lá e assistir ele inteirinho